Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Alessandra aqui do canal Alemimos e hoje eu estou trazendo esse lacinho aqui para o canal. Ele fica muito fofo, vou fazer o pazinho, viu? Então, para vocês aí que gostaram já, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para estar recebendo as notificações de todo o vídeo que eu estiver postando aqui, para que o YouTube esteja notificando vocês, viu? Então, curte aí, o like de vocês é muito importante, tá bom? Vamos fazer ele hoje? Então, vamos lá. Eu já deixei uma parte aqui pronta, já deixei um lado pronto, aqui são as medidas, vai dois pedaços, dois pedaços de 26,5 na fita número 5, um pedaço de 29 na fita número 5 também, que é para o catavento, que eu vou colocar embaixo, e um pedacinho de 10 centímetros, aqui tá 6 porque eu fiz aquele outro acabamento que foi esse aqui, que eu fiz desse modelo, mas esse outro eu vou fazer que o nozinho vai 10 centímetros na fita número 2, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou deixar na descrição do vídeo, viu? As medidas. Então, vamos lá. Já fiz um lado, vou pegar o outro pedaço de 26,5, vou estar medindo aqui 3,5, está medindo 3,5, medindo 3 e virando, vira a fita 3,5, você mede 3 centímetros e meio, 3 centímetros e meio, você volta para trás, a fita volta, vira para a direita sua, drobando, deixando aqui no meio, ó, tem que ficar aqui no meio, na gravada, pega com seu dedo por baixo, joga para o meio de novo aqui, joga para o meio, volta para trás e joga aqui, ó, tem que ficar assim, aqui bem no meio, assim, vai ficar assim, agora vamos alinhavar com 6 pontos, 1, 2, 1, tem que pegar a outra parte, 2, tem que terminar aqui, 3, já pegando essa outra aqui, 4, 5 e 6, 6, puxa, dá o acabamento aqui, fechar aqui, ficando assim, assim que ele tem que ficar, dá o arremate, vai ficar assim, gente, fica muito fofo, agora vamos fazer o catavento, você vai pegar um molde, um molde de 8 centímetros, molde com 8 centímetros, deixa eu dar um nó na linha aqui logo, deixar a linha pronta aqui, e agora, vamos lá, você vai pegar um molde, vai fazer isso, um cataventinho simples, você vai colocar um bico de pata aqui, prendendo, você vai colocar outro aqui, prendendo, e aqui você vai dar 8 pontos, começando por cima, 1, 2, 3, pega na outra lá, e 4 aqui, 5, 5, 5, 6, 7, e 8, 8, tira os bicos de pato, você vai fechar, 1, 2, 3, 2, 3, vai fazer isso, agora aqui, agora aqui, você vai colar duas partes do laço, deixa secar, deixa secar, agora, agora, você vai estar colocando aqui no catavento, agora, aqui, você vai estar cortando, cortando, e selando, assim, agora, aqui, eu já encapei um biquinho de pato, vou estar colocando ele, e aí, depois, você vai estar ajeitando o laço, por enquanto, você vai fazendo, agora, você vai dar o acabamento com a fitinha número 2, e aí, eu faço assim, para ficar mais seguro, aí, vem, fecho aqui, e termino aqui, olha, que fofura, gente, agora, eu pego o pedacinho de 10 cm, que eu falei, na fita número 2, e dou o nozinho, nozinho, acho que todos os quais já sabem dar, né, nozinho que é simples, você vai fazer isso, vai dar um nozinho assim, entendeu? se vocês não viram bem, vocês pegam, volta no vídeo, aí, vocês dão um pinguinho de cola aqui em cima, e, coloca ele, assim, e faz o acabamento do outro lado, um pinguinho de cola aqui, abaixo, aqui do outro lado, e trás, para dentro, pronto, aqui, você tira os fiapos de cola que fica, limpa bem limpinho, e está pronto o lacinho, gente, muito fofo, muito fofo mesmo esse lacinho, muito lindo, fica show de bola, aí, está aqui o pazinho, para você que gostou, curte aí, viu, compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, ajuda o canal a crescer, que eu quero trazer muito mais novidade aqui para o canal, viu, então, fica com Deus, meninas.